Bom dia galera, novamente processando o frango, tá? Então o que que saiu? Passarinho, saiu um hambúrguer, tá? Esse aqui é o hambúrguer, vai sair a milanesa e a sopa. O estrogonofe tá quase pronto, o estrogonofe tá? Tá fritando o resto. E o frango assado. Tá, esse aqui é o frango assado. Processando ele de uma vez, por quê? Porque aí já dá pra congelar ou já se adiantar, tá? Agora eu vou fazer o milanesa, tá? Agora eu vou fazer o frango a milanesa. O milanesa, a farinha. Prato com leite. Leite manteiga. Prato com leite. Prato com leite. Prato com leite. Prato? Vamos lá. Vamos lá. O ovo é opcional, tá? Quem quiser ovo, põe ovo. Quem quiser não precisa ovo, tá não? Se eu botar um pouquinho de água, põe ovo. A maionese vê um sabor muito gostoso. Agora a farinha de trigo. A maionese vê um sabor muito gostoso. 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 Galera, não é fartura não, tá? O barulho é... Prontizado, mano. É pra render mesmo. É bastante. Faltar. É pra suprir uma família aí dez dias, tranquilo. Ah, cê é bom, mano. Ele é um restinho bom. Tchau. 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 Tchau.